Os estudantes estavam atentos a cada palavra da assistente social, que ministrou palestras sobre sexualidade e juventude. Vocês vão me dizer, se eu relaxo, eu tenho que ter cuidado para não pegar algumas doenças. O projeto tem esse propósito, esse objetivo é dialogar com a juventude sobre temas que eles têm dificuldade de conversar dentro da família. E por essa dificuldade, eles acabam conversando com outros amigos que sabem menos do que ele e acabam acontecendo os problemas, as doenças sexualmente transmissíveis, eles se tornam mais vulneráveis às ISTs. A palestra fez parte do lançamento do projeto Adolecer Saudável, realizado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão, com apoio da FAPEMA. O evento aconteceu na Fundação Educação Coelho Neto, mas o projeto será estendido a todas as escolas públicas estaduais de Caxias. O projeto conta com cartilha informativa e abrange a faixa etária de 10 a 19 anos e visa levar informações de forma prática e responsável sobre temas relacionados à sexualidade e prevenção de doenças. Então essas informações, elas vestam desde saúde sexual e reprodutiva, cultura de paz, segurança alimentar, exposições a doenças, né? Então são uma gama de assuntos e temas que são discutidos aqui entre os adolescentes. Para os estudantes que participaram do lançamento, as informações foram esclarecedoras. É muito interessante que a gente pode se prevenir de muitas doenças, HIV e outros tipos de doenças que a gente nem sabia que existiam, né? E isso é uma palestra muito boa. E pode chegar até numa hora que um rapaz ou uma moça estão transando e eles lembram, né? Temos que usar o preservativo para nos prevenir. Informações muito importantes para qualquer adolescente que planeja fazer algum ato sexual e se prevenir.